Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o canal Prosa de Graça, onde a prosa, a conversa, a resenha é sobre graça. Graça é essa que é favor e merecido. Jesus Cristo morrendo no duro madeiro da cruz, Deus pagando os meus pecados, os seus pecados de uma vez por todas, os passados, os presentes, os do futuro, nos reconciliando com Deus e ainda nos promete buscar-nos. Então, se você se reconhece um pecador e carece da graça de Deus, esse é o seu lugar. Seja muito bem-vindo ao canal Prosa de Graça. Eu sou o Thor e nós estamos aqui hoje para trazer cinco livros que transformaram a minha caminhada cristã, transformaram a minha vida e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, por misericórdia. Se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui. Tem muita live, tem culto doméstico todos os dias para a honra e glória de Deus. Compartilhe esse vídeo com quem você queira, com quem você acha que vai ser interessante essas dicas de livros que eu vou passar para vocês aqui agora. Lembrando, gente, que isso é uma coisa que marcou a minha vida. Pode marcar a sua ou pode não marcar, mas assim como impactou a minha, eu acho que vai impactar de muita gente, tá? Então vamos aqui. Ah, e quem quiser colaborar com o canal, é só dar aí o valeu aí, ó. Tem um botãozinho aí embaixo escrito valeu, o valor que você quiser, tá bom? E também, né, obrigado, se é meu irmão, da mesma maneira, louvado seja Deus pela vida de cada um que assiste o Prosa de Graça, tá bom? Dando like, se inscrevendo, ativando as notificações, legal. Se quiser ajudar, é só no valeuzinho aí embaixo. Sem mais delongas, vamos lá. Então o primeiro, o primeiro, o primeiro livro que eu vou trazer para vocês é essa aqui, ó. Bíblia Thompson, Bíblia Thompson, vocês estão vendo aí, bem legal? Aí, ó, Bíblia Thompson, lindona, né? Eu tenho um chamego para essa Bíblia aqui, inigualável, tá? Bom, ali no início da minha caminhada cristã, deixa eu te contar como que eu cheguei nessa Bíblia. Algo que hoje eu sei que é o Espírito Santo, né, me levava a querer saber mais sobre a Bíblia, tá? Mas eu não queria ser influenciado por nenhuma corrente teológica, nenhuma vertente. Então eu queria uma Bíblia que não tinha comentários, assim, comentários por versículos ali e tal, não queria, né? E aí eu fui pesquisar, pesquisar, cheguei na conclusão dessa Bíblia Thompson. E aí você fala assim, nossa, mas como que ela é uma Bíblia de estudo, né? Ela tem umas cadeias temáticas maravilhosas. Por exemplo, você está aqui em Salmo, né? Aí tem aqui, você está lendo um verso. Nasce o Sol, Salmo 104, verso 22. Os leõezinhos rugem pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Então aqui tem duas coisas pra estudar, sobre leões ou sobre providência. Então aqui, providência, eu vejo que tem um número 3247. Aí eu vou lá no índice dos temas, 3247, né? Providência provedora. Aí aqui, ó, temos referências gerais em Jó falando, em Salmos, em Mateus e tal. Aí depois eu posso também ver sobre proteção divina, que vai estar no índice 586. Aí temos exemplos de provisões abundantes. A Israel, a Elias, a Exército, tudo. Quando essa provisão foi feita, aí ela te leva lá pro outro capítulo de outro livro que está falando sobre providência. E aí na frente tem outro lugar que vai te levar pra mais coisa. Ou seja, você passa anos aqui nessa Bíblia. São mais... Ela pode chegar a 7 mil temas a serem estudadas à luz da Bíblia, tá? E ela é maravilhosa, tá? E aí no final... Aqui, como eu falei que aqui tem os índices dos temas. Aí depois aqui, ó, nós vamos... Depois dos temas, nós temos as leituras bíblicas, que é super legal pra você implantar aí no seu culto doméstico, no seu devocional, com a sua família. Aqui tem todos uns temas muito legais pra vocês estudar em reuniões. É maravilhoso. Tem muito, 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 ó. Dá pra fazer muita coisa aí. Aí depois tem os esboços, né? Os esboços dos livros. O canon bíblico, como se deu. A história da Bíblia em português, porque muitas pessoas aí acham que a Bíblia veio voando de algum lugar, né? Então aqui tem muita coisa. Tabelos de pé. Análise dos livros, né? É o esboço de cada livro. Geralmente tem nas outras Bíblias, é no início de cada livro. Aqui tem no final, tá? Enfim, tem estudos de personagens, tem mapas. É muito ilustrada, tá? É bem ilustrada. Tem um suporte também arqueológico. Muitos mapas, tá? Isso facilita muito o entendimento, né? Tem um suporte arqueológico também fantástico. Tá? Muito legal. Essa Bíblia, assim, é fantástica. Olha lá, o suplemento arqueológico sobre os achados, né? Que comprova a historicidade bíblica. É muito legal. E como todo CCB, que não tinha hábito de leitura e muito menos de estudar as escrituras, né? Então tinha pouca manejo com ela. Eu tive que comprar essa opção aqui, ó, com índice. Tá? Mas acho que é a minha única Bíblica com índice depois dessa. Mas na época era uma opção que tinha, tá? Pra comprar, assim, com índice. E eu pedi com índice. E também era uma opção de mandar gravado aqui, ó. Era uma opção à parte. Mas ela é linda. Capa de couro. Ou seja, isso aqui é a Bíblia que vai ficar pros meus netos. As folhas é um material, assim, diferenciado de outras Bíblias. Uma folha muito top, tá? Eu tenho a grande preço por ela. E foi uma das primeiras, um dos primeiros livros, ou a primeira mesmo, a tomar espaço na minha prateleira, tá? E eu super indico a compra. E os links de todos os livros estarão aí na descrição. Se você quer comprar essa Bíblia, é só clicar aí nos links. Que vai estar o nome e o link, tá? Pra você comprar e receber aí na sua casa. Tá bom? Vamos pro segundo livro. É interessante que nessa caminhada cristã, eu me interessei muito pela defesa da fé, né? Eu fui mais pra aquele lado racional do negócio. Então, eu vi que o estudo sobre isso era apologética. E na época, eu comprava alguns livros ali da editora Central Gospel. É, comprei já, viu? Central Gospel. Mas esse livro aqui, ó. Ele é o mais improvável, né? Então, eu era bem pentecostal na época, tá? E eu era admirador muito do Silas Malafaia. Quando ele tinha bigode, tá? Então, eu comprava tudo que era da Central Gospel, tá? Poucas pessoas ou poucas coisas, né? Ficaram da Central Gospel. Poucas coisas ficaram. Mas esse foi um que ficou. Acho que dos livros que eu tinha da Central Gospel, ficou só dois. E esse foi um. Eu sempre muito questionador, né? Então, eu queria saber defender a fé. Então, aí eu descobri que na Central Gospel, obviamente, tinha essa apologética cristã. Aí, eu comprei esse livro. Ah, eu não mostrei aqui que, geralmente, gente, eu marco o ano e a data que eu comprei os livros, né? Aqui, ó. Da Bíblia tá aqui, ó. 2014, tá? Então, ela tem 10 anos, tá? 10 anos. E aí, logo em seguida, eu já comprei esse também, ó. 2014, outubro de 2014. Certo? Comprei esse livro em 2014. 2014, e aqui é um ponto de... um ponto chave na minha caminhada também. Porque aqui eu tenho acesso aos primeiros nomes que me aguçaram a conhecer melhor esses personagens, né? Esse autor, Louis Marcos, ele é um professor norte-americano. Ele é um professor literário e de poesia americana, de história americana. E aí, ele cita... e também um apologeta cristão maravilhoso. E aí, ele cita na coleção de defesa do evangelho, ali, dos textos que ele reúne para a defesa do evangelho, ele cita alguns nomes como Chesterton. Chesterton foi a pessoa que influenciou muito na conversão de outro que ele cita muito. C.S. Lewis, criador de Crônicas de Nárnia. O próprio Lewis aqui, o C.S. Lewis, 70% do livro é citando ele. Também tive acesso a outros nomes, dentro desse livro, gente, da Central Gospel. Nomes como Francis Schaeffer, R.C. Sproul, Tim Keller, Pasmem. Eu acho que eles nem sabem que tem esses nomes aqui dentro, né? Então, aí eu fui querer saber quem eram esses autores. E aí, começa uma verdadeira revolução no meu pensamento, né? Maravilhoso. Então, Apologética Cristã para o Século XXI, da Editora Central Gospel. Maravilhoso aqui. Top. Compre que vocês que se interessam em uma fé racional, em defesa da fé, né? Para saber a razão da sua fé. É um livro bem legal, não é difícil de entender, é bem fácil. Porque aqui eu estava dando os primeiros passos e eu tive um grande aprendizado. O link também aí está na descrição do vídeo, tá? Então, super indico. Então, esse é o segundo livro dos cinco livros que eu vou indicar para vocês. Bom, o terceiro livro é esse aqui, ó. Vocês viram que na Apologética Cristã, que eu falei que eu vi alguns nomes ali, Francis Schaeffer, Chesterton, Sproul, C.S. Lewis e Tim Keller. E de tanto o Luz Marcos falar de C.S. Lewis, que aí eu falo assim, vou pesquisar atrás de alguma coisa desse tal de C.S. Lewis, né? Aí cheguei às informações que um dos livros, ou o livro mais vendido, né? Dos livros cristãos dele, era esse aqui. Cristianismo Puro e Simples. E a história de Lewis é maravilhoso, né? Ele é um britânico ateu. Ele foi ateu durante muitos anos. Mas em 1929 ele se converte. E aí ele vira um defensor fervoroso do cristianismo, tá? E ali, no período da Segunda Guerra, o povo britânico, o povo mundial ali, mas especialmente o povo britânico, está muito angustiado, né? Com aquela guerra e tal. Então a rádio BBC de Londres convida C.S. Lewis para uma série de mensagens pelo rádio. E ali, essas mensagens foram um momento tão marcante na história, porque essas mensagens que C.S. Lewis falava pela rádio, ajudaram muita gente, tanto na Inglaterra como no mundo todo, né? Foi um ponto-chave para as pessoas entenderem os propósitos de Deus. E ele começa, então, argumentando sobre a lei natural que existe no homem, que mesmo ele não sabendo nada ali do seu contexto, que ele está inserido, algo dentro dele, sabe que tem uma lei, de um certo ou errado. Mesmo que ele não tenha inventado nada, mas algo, sabe que tem uma lei e que ele deve obedecer o senso do certo ou errado. Então ele já começa por aí, né? Que é uma evidência que há um Deus que movimenta tudo isso, né? E ele continua ali defendendo as crenças cristãs, fala sobre a queda do homem, a condição moral do homem, né? Fala sobre a vinda do Messias, quando ele vem na Terra, né? Sobre o que Jesus falou, foi uma das coisas mais aterrorizantes, porque ele falava que ele era o próprio Deus, né? Então, C.S. Lewis fala, ou esse cara é Deus, ou ele é o mais lunático da face da Terra, né? Então, isso é maravilhoso. Ele aponta também que o ser humano é dependente de Deus, mesmo que o homem relute e não aceita, o homem é dependente de Deus e é o único combustível que move a raça humana. Ou seja, Deus é o combustível que move a raça humana. Ele dá um ataque nos penitentes, né? Fala que não adianta penitência, que o único penitente eficaz de uma vez por toda é Cristo, tá? É muita coisa mesmo para as primeiras caminhadas ali, os primeiros passos é maravilhoso. Ele caminha também pela moralidade social, sexual, perdão, pecado, caridade, esperança, enfim, muita vida cristã na prática, tá? C.S. Lewis, vocês falaram que ele é o grande autor de Crônicas de Nárnia, né? Ele foi um grande professor de literatura, ele não foi um teólogo, tá? Mas grande parte das suas obras fazem menção ou nos fazem enxergar Jesus Cristo, tá bom? Então, super indico. Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, está o link aí na descrição. Viu? Mas eu pergunto para você, você aí está curtindo o conteúdo? E por que não deu like ainda? Por que não deu like, não deu joinha? Hã? E aí, meu querido? Minha querida? Não vai dar o like? Super fácil, só dar o joinha aí, meu. Tá bom? Não esqueça também, se você quiser doar, ajudar o canal, é só clicar aí no valeu, aí embaixo, está ajudando o canal também, tá? E o quarto livro, ah, eu não mostrei a data, né? Para falar, não mostrei a data, aqui, ó. 11 de 2014, novembro de 2014, vocês viram que está progredindo aqui, né? E aí, no ano de 2016, obviamente que tem muita coisa ali na prateleira, entre esses anos, né? É, mas em 2016, quando eu rompo com o sistema CCB, e aí eu, isso foi em março, em abril, eu me deparo para estudar de cabo a cabo, de cabo a rabo, a carta aos gálatas. E aí, me deparo com esse livro, Livres em Cristo, que é a exposição do livro de gálatas de Augusto Nicodemus, o famoso tio Nico. Nesse livro, eu já tinha tomado a decisão de abandonar o pentecostalismo, né? Como eu disse, eu era recém saído da CCB, então, eu quis porque quis, hoje sei que o Espírito Santo me movia para estudar, então, a carta aos gálatas. E aqui, estudando o livro, estudando a carta aos gálatas, eu fui consolado e confortado que realmente eu tinha feito a coisa certa. pois tudo, tudo aquilo que Paulo lutava para que as igrejas que ele ali assistia, pastoreava de longe, não fossem transformadas, é o que eu tinha vivido 33 anos da minha vida. Tá? É... Nunca tinha sido somente Cristo, nunca tinha sido somente a fé, era sempre Cristo e mais alguma coisa, Cristo e mais rapa-barba, Cristo e mais o terno, Cristo e mais orar de joelho, Cristo e mais o óculos, Cristo e mais o óculos. Então, meus queridos, Paulo combateu tudo isso para que o evangelho da graça não fosse substituído por esse outro evangelho que pregam por aí, né? Então, se você se identifica, né, com isso, ter recém saído de alguma seita, alguma coisa desse tipo, tudo que eu te falei, estude a carta aos gálatas, palavra por palavra, verso por verso e você vai ser livre de uma vez por toda pelo poder do evangelho de Jesus Cristo, tá? Então, foi muito marcante, então, você que nunca teve contato com esse estudo, super indico e quem sabe em breve algum profeta vai tentar te colocar um fardo em cima de você que Cristo não pôs e que ele já pagou por ele, então vai ser muito útil pra você saber combater esses falsos profetas e manter a sua fé então Livres em Cristo a mensagem de gálatas para a igreja de hoje de Augusto Nicodemos o link tá na descrição e olha aqui, ó eu não sei se eu mostrei mas eu vou mostrar de novo 19 de abril de 2016 tá? e o quinto e último livro meu Deus esse me fez chorar hein o livro dos mártires de John Fox esse é um clássico gente deixa eu ver o ano aqui é de outubro de 2016 outubro de 2016 esse é um clássico cristão ele foi escrito muito tempo atrás ele é de 1500 e alguma coisa John Fox né esse autor ele relata como foi a vida dos primeiros cristãos ele começa ali desde o primeiro Marte tá? é Jesus Cristo e aí ele passa pela história ali tradição dos apóstolos John Wycliffe os primeiros reformadores ali John Wycliffe John Huss Tim Dale William Tim Dale e muitos outros não sei se nem se é assim que fala mas eu acho que é e muitos outros aí que você vai se surpreender os que nem são famosos mas tiveram assim uma vida cristã e morreram pelo evangelho você vai chorar de joelhos e pedir perdão para o senhor pela sua falta de fé e pela sua arrogância eu chorei várias vezes não sei talvez se você chore ou não mas é muito 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 legal pra gente entender como que é uma vida cristã de verdade lógico naquele contexto no contexto de perseguição aqui tem relatos de homens e mulheres de Deus que deram a sua vida foram decapitados outros foram queimados na fogueira crianças crentes sendo mártires tudo por amor a Jesus Cristo é maravilhoso irmão esses irmãos aqui que estão relatados aqui eles não estavam preocupados com a roupa nova se 1550 seria o ano da virada deles se no outro dia teria comida teria o que comer se teria o que vestir homens e mulheres aqui que só tinha o único foco Jesus Cristo tá pessoas que sempre refutaram a salvação pelas obras você tem uma ideia John Bade é um artesão que foi levado a fogueira porque ele tinha que se arrepender de pregar contra a doutrina da transubstanciação transubstanciação é quando a doutrina católica mais utilizada em várias seitas que prega que na ceia após a consagração o pão se torna corpo de Cristo literal e o vinho se torna sangue de Cristo literal e depois tem que enterrar se sobrar essas coisas todas então John Bade ele 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 é um mártire que ele tinha que se arrepender né retratar sobre essa pregação contra a transubstanciação levado ele foi queimado tá bom e muitos outros muitos outros tem a N N Anny deixa eu ver o nome dela aqui acho que é Anny Askey né Anny Askey o John Leif que também é um jovem de 19 anos tá condenado a fogueira deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa dele só pra só pra dar um spoilerzinho pra vocês ó o John John Leif aqui ó John Leif era um aprendiz que trabalhava com um fabricante de velas Humphrey Gaud da paróquia da Igreja de Cristo em Londres tinha pouco mais de 19 anos conta-se a seu respeito que dois formulários lhe foram enviados na prisão Comter na rua Bridge um contendo uma retratação e outro suas convecções para saber qual dos dois ele assinaria o formulário de retratação ele o recusou do outro ele gostou e em vez de usar sua pena para assiná-lo apanhou um alfinete espetou a própria mão e salpicou aspergiu o formulário com sangue querendo com isso mostrar ao bispo que ele já selara sua confissão com sangue quando esses dois condenados chegaram à fogueira Mestre Bradford apanhou uma hacha de lenha e a beijou volvendo os olhos para o céu disse Inglaterra Inglaterra chora os teus pecados chora os teus pecados em seguida olhou para o jovem que estava sendo executado com ele que era o John Leaf que estava sendo executado com ele disse tenha coragem irmão hoje à noite teremos uma ceia festiva com o senhor e assim eles terminaram suas vidas mortais sem nada alterar a expressão do rosto sem nenhum medo e esse era o ano de 1535 é maravilhoso né gente é coisa assim terrível de bom terrível de bom ah aqui eu quero ler o que eu escrevi aqui na época para vocês isso foi eu comprei o livro em outubro mas terminei só em janeiro de 2017 Deus me deu a graça de ter mais esse livro que me fez e me fará cair aos pés dele em oração para que a minha fé e a minha conduta cristã cresça pelo menos 10% do que esses homens e mulheres tiveram defendendo de forma sobrenatural o verdadeiro evangelho de Cristo louvo a Deus por tudo em 10 de janeiro de 2017 bom esse era os 5 livros que eu tinha para indicar ah e é o link também para você adquirir se você quiser está aí na descrição desse vídeo tá então se você gostou dessas indicações se você já leu algum desses livros deixa aí seu comentário o que achou deles gostou não gostou fala aí para a audiência se você já leu tá se não leu se quiser adquirir só clicar nos links se não leu deixa aí os comentários também gostaria de ler tal livro e não mais uma vez não deixe de se inscrever ativar as notificações e deixar o seu joinha seu gostinha seu like Deus abençoe vocês e até a próxima